Esse é o curso A Oração do Pai Nosso e o Candelabro de Moisés. Hoje vamos apresentar o sétimo e último módulo. Muito obrigado por ter feito conosco esse curso, ter se inscrito no nosso canal, compartilhado o vídeo e aprendido essa verdade que muda, ilumina e inspira a nossa vida. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A sexta oração do Pai Nosso é Não nos deixeis cair em tentação. A vida é plena de tentações, não há como evitá-las e seria ingênuo orar para que Deus o fizesse. Todos são tentados na medida da própria cobiça e infortúnio que a humanidade em todos os seus suplícios não conseguiu espiar. O que a oração, o modelo do Pai Nosso ensina a pedir a Deus é para não cair em tentação. Cair não é ser empurrado, é fraqueza pessoal. Porque ninguém é tentado acima das suas forças. E o diabo mais sorrateiro de todos os adversários o tenta como fez o próprio Cristo para que não efetivasse a obra da nossa salvação trocando a cruz pela glória do mundo. Cristo se impôs na natureza humana e divina vencendo a tentação e o tentador. Assim também um soldado tem no combate a oportunidade da vitória que faz dele um herói. O cristão na tentação acrisola a sua fé e se avulta na honradez da sua cristandade autêntica quando resiste à tentação. Agora uma das piores armadilhas da tentação é julgar os outros. É cair na tentação de ser juiz do alheio e olhar o cisco nos olhos dos outros quando há uma trave nos nossos próprios. E o grande problema de se julgar os outros é que se torna um fenômeno circular de causa e efeito. Quem acusa, aponta o dedo, julga e condena e acaba, via de regra, cometendo o mesmo erro que tanto acusou. Portanto, é muito importante nós sabermos que todos são tentados, mas poderemos não cair em tentação se comermos o pão nosso de cada dia, a oração do Pai Nosso. Com as chamas acesas, nós teremos a garantia de não cair em tentação. Seremos tentados, como o próprio Cristo foi, mas teremos a garantia de não cair na tentação e fazer do combate o caminho de se tornar um herói. E a oração modelo do Pai Nosso termina com o sétimo pedido. Livra-nos do mal. Aos pés de Cristo estavam os apóstolos reunidos e atentos quando ouviram essa lição. Em alguns anos, suas vidas se tornariam duras. Eles passariam fome, sede, cansaço, prisão, açoite, tortura, perseguição, injustiça, calúnia, apedrejamento, traição. Seriam incompreendidos, desprezados, tantas vezes, em cada momento da vida. E perderiam algum deles de forma cruel e ultrajante. Uns aspados, outros crucificados, degolados, apedrejados e até esfolados. Então, cabe indagar. A oração do Pai Nosso termina com a súplica para a qual não há resposta? A verdade é que só há um mal. Só há um mal que contamina o homem que o torna fraco e o destrói. Que corrompe sua alma e lhe rouba a força para viver e vencer. É o pecado. Tudo mais é glória. Paulo, nos momentos mais difíceis do seu ministério, não perdeu por um só instante a alta linha da sua compostura cristã. Nem se tornou irascível e inconformado. Pelo contrário, permanecia tranquilo com a sua consciência e sem medo no seu coração, como quem vê o invisível. João, com o peito estraçalhado de tristeza e a alma ulcerada de saudade, encontrou no desterro da ilha de Pátimos os momentos mais sublimes da sua devoção cristã. Estevão, que enfrentou a multidão enfurecida e enlouquecida pelo ódio, refletia nos olhos a visão de Cristo à destra de Deus. E com as pedras atiradas, ele construiu o altar do holocausto no qual apresentou a sua derradeira oração, suplicando a Deus que perdoasse seus assassinos que o apedrejaram até a morte. Nenhum deles, em qualquer dos seus sofrimentos, teve lesada a sua imortalidade. Pelo contrário, foram heróis da eternidade que morreram em nome de uma fé que preservaram até o fim de suas vidas. Passados os tempos, seus nomes permanecem. Seus exemplos e palavras encorajam multidões, consolam corações e são um tributo glorioso e impagável de adoração a Deus. O contrário disso tudo é o mal, que é o pecado. Dói mais que todas as tribulações juntas, arruinam o ser humano e o afastam de Deus. Não há um criminoso que tenha paz, que seja feliz, mesmo com dinheiro. Eles recorrem às drogas, são escravos das concuspicências da natureza, pecaminosa e inimiga de Deus. Contou Jesus que havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e se banqueteava todos os dias. E um pobre chamado Lázaro cheio de feridas que ficava sentado junto à porta desse homem rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa. Mas em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também e o homem rico foi enterrado na região dos mortos. No meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua porque sofro nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Lembra-te de que na vida recebeste teus bens e Lázaro, por sua vez, males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu estás atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, não poderia passar. Nem daqui para junto de vós e nem de vocês daí passar para nós. Não há impunidade, a justiça de Deus sempre prevalece. Não há quem consiga passar o grande abismo que separa o bem do mal. Muitos ricos que nem sequer as migalhas dão aos pobres podem ser festejados nesse mundo, mas dificilmente entrarão no reino do céu. Naquela porta onde mendigava Lázaro via passar todas as noites a processão eufórica dos convívos enquanto os cães da rua eram sua companhia. O mal é o pecado. Pior que as feridas, a fome, o desprezo cruel, o abandono nas madrugadas frias daquela porta, pior que isso tudo é o pecado do egoísmo, do coração de pedra insensível que só pensa em si mesmo, dos olhos que não enxergam a miséria alheia, da ambição cega e desmedida, dos que passam a vida inteira se banqueteando nas mansões nababescas com o esplendor das joias caras, carrões, helicópteros, exércitos de segurança, da exibição espalhafatosa de uma riqueza conspícua, perdular e faustosa enquanto há uma distância constrangedora nas favelas, uma enorme parcela da população, inclusive crianças, vive uma subvida num submundo de privações e opróbios. O mal é o pecado e de todos os pecados há um que é o pior, que tem o pior castigo. Se não vejamos, Noé, o almirante do dilúvio, plantou uma vinha e se embriagou. Ele caiu bêbado e nu dentro da sua tenda. Uma situação constrangedora e imprópria ao grande patriarca que foi o único justo na sua geração. Mas quem recebeu o pior castigo foi seu filho, que tomando conhecimento da frustração e desalento do pai, deu conta disso aos irmãos. Não se espera isso de um filho. Seus irmãos foram de costas e cobriram o pai que amavam sem denunciar sua fraqueza. Davi se apaixonou por uma mulher casada cujo marido tinha ido à guerra. Ele engravidou-a e, para esconder o fato, mandou voltar o soldado, ofereceu-lhe um jantar e o incentivou a passar a noite em casa com a esposa. Esperava, sim, esconder o caso da gravidez. Ao acordar na manhã seguinte, Davi encontra-o dormindo à sua porta. O homem era um Himalaia de dignidade e um oceano de honradez. O rei obstinado toma pior atitude, entrega-lhe uma carta selada para ser levado ao comandante no campo de batalha. Mal sabia o rapaz que levava sua sentença de morte. Quando esse pecado foi descoberto, Absalão, o filho mais velho do rei aproveitou a situação para envenenar o povo e conspirar contra o pai para se apoderar do reino. Davi foi expulso de Jerusalém, apedrejado, voltou a viver no deserto. Seu pecado foi terrível, adulterou e assassinou um inocente. Mas o pior castigo veio contra o filho, que morreu em seguida quando fugia dos seus inimigos. E ao saber da morte do filho, traidor e chefe da grande conjura, Davi chorou amargamente porque ainda o amava. O pior pecado é o pecado contra o amor. Deus é amor. Por isso, o apóstolo Paulo, no dia mais inspirado da sua vida, escreveu, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, de nada me valerá. 1 Coríntios 12. O amor ao qual me refiro é mais que um sentimento, seja de simpatia ou atração. É renúncia, é risco, é sacrifício. Se o maior pecado é o pecado contra o amor ou contra o sacrifício, a maior bênção só poderia vir da prática desse amor, da prática desse sacrifício. Jesus contou também que haviam dois irmãos. Um pediu metade da herança do pai e foi viver dissolutamente num outro reino. Gastou seu dinheiro com bebidas, festas, prostitutas, até que ficou pobre e resolveu voltar. Quando o pai o viu, mesmo que não estivesse voltando por saudade, nem do pai nem do irmão, mas por necessidade, porque passava fome, o pai preparou um banquete e deu roupas novas e um anel no dedo. O irmão não tinha caído em tentação, não tinha ido embora, não tinha gasto a herança, estava no campo trabalhando. Quando voltou e viu o seu irmão naquela festa, ele não entrou, ficou aborrecido. ora, o pai saiu e disse, você devia ter vindo celebrar a volta do seu irmão. Veja, veja qual é o pior pecado, se não é o pecado contra o amor. Aquele que caiu no adultério, sei lá, na prostituição, aquele que gastou dinheiro em bebidas, aquele que fez o que estava errado, acabou recebendo o perdão. mas aquele que não amou o seu irmão que estava perdido e se encontrou, acabou sendo recriminado. Porque o maior pecado é o pecado contra o amor. O Pai Nosso termina nos levando ao princípio de todas as coisas, a Deus. Deus é amor, um amor tão verdadeiro que o levou ao sacrifício. Hoje nós concluímos o nosso curso A Oração do Pai Nosso e o Candelabro de Moisés. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, que você seja muito abençoado mantendo no seu coração acesas essas sete chamas que são, sem sombra de dúvida, a página mais linda da Bíblia, o ensino mais sublime que Cristo nos deu, ensinando-nos que somos filhos, não só criaturas e que podemos entrar na presença de Deus e manter no altar do nosso coração essas chamas perpetuamente acesas. Que Deus os abençoe. Amém. 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 Amém.